Música Meus amigos, o esgoto invade quintais das casas e moradores se revoltam na rua Santa Terezinha, no bairro Serja Agosto. O povo lá está tiririca por conta disso. Muito bem, o repórter Adailson Oliveira foi até lá conferir a situação das famílias. Veja! Edivaldo Souza, você está vendo aqui esse quintal alagado, mas não é água da chuva. Isso aqui simplesmente é um esgoto aqui na rua Santa Terezinha, no bairro Serja Agosto. O esgoto ficou obstruído, o esgoto fica lá na esquina. Com isso, a água está vindo para todos esses quintais. Essa senhora aqui, que está aqui com essa criança nessa casa, ela simplesmente ficou olhada, ela não tem como sair dali. Vou mostrar aqui para vocês. A única entrada que ela tem é essa escadazinha aqui. Vamos, e ela não está saindo com essa criança. Vamos conversar com ela aqui. Bom dia. Como é que é o nome da senhora? Lidiane. Você está isolada aqui? Isolada. Nessa podridão. Isso é uma sacanagem, rapaz. Deixando acontecer isso, a gente liga, liga para lá e diz que vieram aqui, ajeitaram no meio do ano e agora... Não tem como sair. Não tem como sair. Banheiro ninguém usa, está tudo entupido, está um... O seu cano d'água passa por dentro e se usa. Do esgoto. Dentro do esgoto. Água não tem. Está aí, de volta. Vamos mostrar as outras casas aqui. Para você. Porque todos os outros quintais também estão alagados aqui. Vou mostrar aqui. Vamos andar aqui na rua Santa Teresina. Aqui, ó, esse quintal aqui. O morador teve que fazer um caminho de tijolo para poder chegar até em casa. Aqui tem duas crianças doentes vendo o caminho de tijolo. Aqui o senhor tem um pequeno comércio. Também perdeu todos os clientes porque as pessoas não entram. Porque o quintal está completamente alagado. E está aqui, outro quintal alagado. Tudo água desse esgoto. Que é onde as pessoas sobem. Esse aqui é o morador, hein? Bom dia. Qual é o nome do senhor? José das Graças. O senhor José das Graças. Aqui não era assim antes, né? Ah, era nada. Antes era beleza pura. Essa água descia que era uma beleza. Depois que eles fizeram esse tal de inclinação aqui, não desse mais nada. E desde quando está assim? Rapaz, isso faz muito tempo já. O menino aqui já fez pedido não sei quantas vezes. O presidente está aí, ó. O documento na mão. Desde outubro, nada é feito por nós aqui. Olha só o que os moradores fizeram. Como não tinha... Chamaram o Saer, chamaram o VIA. Eles mesmo abriram um buraco aqui na rua. Eles mesmo estão tirando. Agora essa água aqui, o odor é forte. Um mau cheiro incrível. Quer dizer, isso aqui pode levar a doença para os moradores. O senhor é o presidente do bairro, hein? Sim, sou ele. O meu nome é o senhor? É o Sérgio. O Sérgio Roberto. Sérgio Roberto. Isso aqui já foi pedido ao Saer? Já foi pedido, né? Juntamente através desse requerimento que foi feito em outubro. Nós pedindo providência, lançamos uma campanha chamada SOS, 6 de agosto, devido à situação de calamidade que estava passando a população do bairro. Esgoto a céu aberto, boca de lobo entupido e a gente pediu providência. Só que infelizmente, desde outubro a gente vem tentando. Alguns foram feitos, mas esse aqui que é o mais, que está causando mais situação assim de emergência mesmo, causando aí o transtorno junto à população, a gente pede providência, né? Foi feito o requerimento. Depois, a gente reinterou recentemente, dia 17 de dezembro, encaminhamos um ofício diretamente ao prefeito Ramon Dangelim, pedindo providências, inclusive citando os requerimentos que foram encaminhados. E até hoje, infelizmente, o que a gente pesa é porque não mandam resposta para a gente. Não ligam dizendo assim, olha, tal dia a gente vai. Infelizmente, a gente fica assim a mercer da situação. Mesmo o serviço dos moradores não está resolvendo, né? Não vai resolver. De forma alguma não vai resolver, a gente pede providência. Pedimos que o poder público, o pessoal pague imposto aqui, né? É um bairro tradicional, 126 anos de fundação. E hoje é aniversário da cidade, né? Aniversário da cidade, a gente pede um presente, né? Porque é exclusivamente para o bairro Ser de Agosto, que é um dos primeiros bairros a ser fundado aqui na cidade. Não está aí, Edivaldo Souza, o pedido dos moradores aqui da rua Santa Terezinha, do bairro Ser de Agosto. Você viu aí que os quintais estão alagados e não é com água, é com material de esgoto mesmo aqui. E aí a situação está ficando cada vez mais precária e eles estão pedindo o quê? Que o Saeb tome a providência. Eles mesmos estão tentando fazer um trabalho aqui de desobstrução, mas não vai adiantar. Então, Adelson Oliveira para o Gazeta Neto.